o salve galera só se chama de nara hoje trazendo um tutorial que bacana porém simples mas que vai ajudar muita gente aí beleza galera hoje vamos trazendo um tutorial de como acessar o segundo disco cenário b no resident evil 2 o que aconteceu eu terminei resident evil 2 vão pegar aqui ó resident evil 2 da claire terminei o jogo com a claire queria jogar o cenário b ao que acontece só pra esse jogo tá galera específico eu resolvi fazer tutorial aqui pra ajudar as pessoas aí que eu fiquei conformado que não dava pra jogar vou procurar na internet achei só um vídeo brasileiro só que ele é de outro sistema que é o sistema blind sim não dá certo aqui que esse é o alto bem como vocês podem pode ter visto eu uso alto bem que eu acho melhor a gente vai vir aqui ó carregar jogo pode reparar quando a gente coloca aqui ó para carregar o jogo para jogar o modo cenário b ó ele tem os ele tem um servido leon então você não consegue acessar também contém dados do leon você não consegue jogar isso eu tentei galera eu coloquei o meu hd no pc fui lá no save state copiei para a pasta da claire não deu certo nada disso tá o que deu certo foi isso aqui ó vou ensinar vocês certo ontem dados do leon que vocês vão fazer eu tô no cd da claire quero jogar o cenário b e tem um save do leon começa aqui galera peça bem atenção pra não ter erro porque senão não vai funcionar aqui nessa tela você vai apertar o seu select com o triângulo junto é vai aparecer o menu do auto bling vocês vão vir aqui ó se você quiser encontrar o caminho do seu jogo pra foi por aqui que eu achei galera pra não ter o chance cd imagem aqui ó aquele vai me dar o caminho onde encontro o jogo no meu hd que é mídia barra da pasta games a o a papar o jogo resident evil 2 claire a eu acui né no caso que é da do resident evil do jogo mas não é aqui tá só pra vocês têm uma noção da onde como que eu cheguei aqui pra fazer esse esquema bom funciona é assim vocês vão vir aqui no psx menu load cd imagem pegar aqui minha cola porque não pode ter eu tá vocês vão clicar com o botão x eu já coloquei aqui tá vendo mas aqui eu vou tirar tudo vou fazer fazer desde o começo tá os passos para vocês entenderem e aí e aí e aí e aí e aí e aí ó vai vir assim no começo vai vir só barra mídia e você colocando direcional para frente para trás ele vai aparecer ó um pontinho dois pontinhos dois pontinhos é para você agregar o restante do caminho do executável um pontinho para você voltar para trás certo então vou colocar dois pontinhos tem que colocar o dois pontinhos desculpa dois pontinhos ele vai sumir um pontinho ele vai colocar então vamos procurar que a pasta que é a do a mídia ela vai vir assim no começo para vocês tá vocês vão clicar mais um pontinho pode ver que o co barra ponto agora a gente vai colocar barra games só colocar para o lado aperto o x e aí eu coloco barra ponto de novo vem aqui numa um pontinho parra ponto games agora a gente vai procurar o game lá que é o cd que eu quero que é o cd do leon certo eu vou vir aqui pra frente aqui pode ver que são os jogos a pasta games onde você coloca seus jogos lá o desbloqueio aqui eu vou chegar lá no no r tá aqui tem bastante jogos e são jogos que tem um projeto que eu quero fazer aí a gente colocar todos a todos os jogos do play 1 aqui que são da em torno de quase 4 mil que são os jogos japonês os americanos europeus e os hackeados né temos hackeados aí bem legal aí então vou passar aqui eu não vou fazer cortes estava deixar para vocês verem como é que é então vocês prestem atenção marque no papel aí o passo a passo aí para vocês não ser perdidos porque toda vez que vocês abrirem o jogo para jogar a primeira vez vocês vão ter que fazer isso para acessar o cd tá é só o resident evil 2 que dá que dá esse esse problema do save ficar no outro cd né os outros cds que são 23 cds não tem problema é só você trocar pelo change image ali ó vamos procurar aqui ó eu quero jogar o dolinho ó resident evil 2 pt-linho certo apertei ó barra resident evil 2 2 pontinho não vou apertar o x agora eu vou procurar aqui ó vou procurar o resident evil 2 barra com isso eu coloquei pulado tá agora sim eu aperto x para dar executável apertei ó apertei o x ó aí ele carregou como se fosse essa ação é como se eu tivesse lá no playstation o playstation mesmo eu tivesse trocando cd do contra mim no jogo colocando cd do limão para jogar com o videogame ligado em jogo na época vai lembrar o apertei tá vendo já mudou para o disco do leão bom agora eu venho carregar jogo aí vai minha mágica e ó fico aqui dados originais ó agora sim eu consigo ter acesso ao cenário b do leão estão vendo aqui ó ó não sei um load aqui para vocês verem ó e eu vou pular historinha tá e eu sei que tá tá do lado aqui pela equipe lembra muito bom estamos tendo live aqui tá galera eu vou deixar aqui não deixar aqui no card aqui o a live do canal aqui da twitch onde eu faço lives de resident evil randomizer remakes e mods e pcs eu vou deixar rodando aqui ó essa é minha twitch quem quiser chegar lá conhecer mais o canal é nós estamos juntos ó vou pular aqui essa introdução para vocês verem que deu certo tô fazendo sem cortes tá sei que pode ficar um pouquinho mais longo aí mas é pra vocês verem que como não tem cortes o jogo que essa é a forma certa que dá certo ó já estamos no cenário b certo já estamos no cenário b invertido aqui ó deixa eu chegar ali só na parte que dá pra vocês me ficar melhor pra vocês verem que eu vou aqui pra não ser pegado pronto ó aqui já dá pra vocês verem que é o cenário b realmente é o cenário b beleza? então vamos fazer agora eu vou fazer ao contrário vou sair daqui ó apertei o pra acessar o menu select com o y de novo dê exit agora vamos agora eu quero jogar com a claire certo? eu vou pôr o cd do leon vou dar aqui o iniciar vai tá iniciando, não vou fazer cortes tá? vai ficar o vídeo vai ficar assim mesmo pra vocês verem realmente como funciona eu recomendo vocês quando tiver aquele caminho vocês marcar no papelzinho aí pra vocês não se esquecerem né? senão vocês vão ter que ficar voltando sempre aqui no vídeo né? não que não sejam bons né? mas eu queria pedir a ajuda de vocês também aí galera compartilha aí pra ajudar galera pra quem tem aí que quer jogar né? deu um trampo aí pra mim redescobrir isso aí deu um trampo danado eu fiquei acho que com as duas horas mexendo fiquei indignado falei cara não é possível que isso não poda dar certo aqui é a mesma coisa ó eu quero jogar com a claire ó onde tá o save da claire se eu apertar ele não vai deixar eu entrar certo? no cenário b da claire aí aqui é a mesma coisa ó select com y psx menu load cd imagem media 2 pontos a pasta games onde você colocou o jogo um pontinho procurar o jogo não vou fazer o corte vamos lá de novo passar rapidinho aqui também tem live aí galera eu vou deixar no card aí do de eu adicionando jogos aí mostrando pra vocês como é que é testando os jogos deu trabalho tá eu tive que abaixar praticamente um por um porque eu abaixei uns 1189 né os americanos porém eles não vêm em bim cui né a maioria vem imagem vem pbb aqui funciona no autobrim eu sei que ele funciona em bim cui e funciona aquele modo track de pista né funciona os outros eu não sei se funciona então eu tenho que pegar montar montar a imagem pra bim cui converter então dá um trabalhinho danado né mas estamos aí com 600 e poucos jogos já aqui ó já passei aqui a mesma coisa eu quero jogar com a Claire vou colocar o cd da Claire aqui eu não preciso colocar os pontinhos mais tá eu só ponho pra frente até eu achar aqui ó Resident Evil DualShock Claire dou o x de novo ele vai procurar o cd da Claire já deu início vamos aqui eu vou pular a historinha tá só pra sem cortes vamos deixar até o final aí pra vocês tá vendo como é que é ó carregar jogo disco da Claire as originais e tá aí ó agora a gente consegue ter acesso aos saves da Claire do cenário B ó vou clicar aqui que já é um pouquinho mais pra frente mais uma vez você entrou no caos no mundo de horror e sobrevivência boa sorte aí ó já estamos aqui no cenário B qualquer né já dá pra gente zerar aí ó copo zero aqui aqui olha isso aqui jogou esse aqui no 98 teve uma experiência então é isso galera eu espero que vocês tenham curtido esse mini tutorial aqui espero ajudar muitas pessoas aí porque como acho que muita gente aí ficou conformado que não dava pra jogar né eu também fiquei e fiquei procurando caçã eu não achei nenhum vídeo é brasileiro mostrando do autobrim eu achei na verdade achei um só só que era mostrando do blim 5 que não tem não tem não tem nada a ver com autobrim tá não dá certo o que ele fez lá não dá certo aqui então fui fuçando 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 eu consegui encontrar esse modo espero ter ajudado aí vocês se você gostou deixa o seu joinha se inscreva no canal ative o sininho aí pra tá recebendo os próximos tutoriais e como eu falei tem live aqui que eu vou deixar aqui a minha twitch rodando aqui quem quiser chegar lá pra conferir as lives de Resident Evil 2 Resident Evil 3 remake mods de Resident Evil vários jogos será bem vindo ok um abraço vou ficando por aqui e falou até galera abraço fui